A CHAPETER PORKER! 2 milhões de dólares! Xperito com 5 pesos! Só para quem estuda meu mano! O porra, onde você está? Isso é lindo! Você está cheio de truques, mago! IMPOSSÍVEL! Eu clico no Chrome! Chrome não abre! Eu clico várias vezes para abrir! Chrome! Quebrando a barreira do som! Quarto clipe é insano! Maravilhoso! Vou tentar de bike! Quer um desses? Eu te dou! Aqui é o namorado dela! Foda-se! Quer um cachorro? Eu acho que esse caminhoneiro é do Rock! Briga por causa de política! Nem sabe onde está o título de leitor! Tava cagando, mas já voltei! Ô professor! Liga o ventilador aí! Mó calor! O aluno! Ei pessoal do YouTube! Vocês podem cuidar do meu copo de leite para mim? Por favor! Eu tenho que ir à loja! 2 milhões de pessoas! Sim! Seu bisavô que tinha 9 mulheres te observando do céu você se apaixonar por uma personagem de jogo! Vergonha! Lutador de jiu-jitsu quando alguém invade a casa dele! Você tem algum talento? Eu! Capeta! Por que você veio parar no inferno? Eu! Ah! Eu costumava baixar o brilho no celular da minha avó e quebrava para consertar! Capeta! Eu espero nos correios entregarem minha encomenda! As fotos que eu mando quando pego intimidade! Minha namorada quer me apresentar os pães! O que eu faço? Leva manteiga! Eu nas festas porque não sei dançar! Né? Hoje em dia tá caro até pra sair em evento de graça! Nada como deitar depois de um longo dia deitado! Você deve ser linda dormindo! Eu dormindo! Desse jeito! Semana que vem foi bem cansativa! Quando seu cachorro pensa que ainda é um filhote? Eles não sabem que eu sou esquizofrênico! Meu computador tentando abrir duas guias no Chrome! Celular da minha mãe com 500 abas abertas! Eu! Brigo na escola! Minha mãe! Castigo! Meu pai! Bateu ou apanhou! Eu me mantendo sério e sereno! Uma piada que provavelmente me faria surpresa! Seu irmão vendo você dividir a barra de chocolate com ele com um nanometro de diferença! Uma foto tão simples mas que diz tanto! Adolescente! Sou bem adulto! Bebo! Fumo! Aqui é a vida louca! Adulto! Tom e Jerry muito bom! Os jovens joios são depressivos porque ficam o dia inteiro no seu lar! Antigamente não era assim! Antigamente! Amor! Comprou a bolsa do Davi? Comprei vida! Tava na promoção! Ufa! Que merda é essa? Yasmin! Eu dei um beijo nele! Canais de corte! Eu na prova tentando lembrar em que país foi a revolução francesa! Por que dormir abraçado no Pikachu é fofo? E dormir abraçado no seu manchoque é esquisito! Quando a porta do banheiro não tem tranca? O fininho apazigou a mente! Mãe, já pode nadar? Faz 20 minutos que eu comi! Leva um amigo cabeludo pra conhecer minha casa! Meu pai! E a garota, como se chama? Tô te falando, mano! Tô comendo só miojo faz duas semanas e tô suave! Vocês comem hambúrguer com casca ou sem casca? Eu só como com casca! Esqueci o garfo! Eu tiro um 100% em um teste que eu nem estudei! O policial segurou no bafômetro! Médicos! Cuidado ao usar o cotonete! Meu avô limpou no ouvido com um farcão! Primeiramente, foda-se! Meu cachorro! Meu gato! Eu com uma vassoura! Como eu fico sem camisa? Como eu queria ficar? Eu tentando comer um lanche com um queijo em público! Quem quiser ficar rico tem que ter muito dinheiro! A pessoa que tem um travesseiro desse, já não liga pra mais nada! Bzzzzz! Perdedor! Trabalhe duro até que seu destaque do Instagram fique assim! Tchau! Tchau!